Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e faço o convite para vocês ficarem até o final, né, para ver o nosso bolo. Pessoal, eu tinha começado a passar só o chantilly, eu pensei em fazer um trabalho com o bico na lateral, mas eu mudei de ideia durante o planejamento do bolo aí. E eu vou utilizar agora o bico 1A da Wilton, a cor é laranja, porque vou fazer caldinha no bolo, é isso aí. E eu vou trabalhar com espátula, então eu preciso de um pouquinho mais de estrutura aqui para o meu bolo, ó. E o seu galo dando uma boa, bom dia ainda, né, está quase no meio do dia ainda. Então vem aqui, passando. O bico 1A ajuda a distribuir aqui o chantilly. E vocês, será que vocês já podem imaginar o que será o nosso tema? Hum, sim, o nosso tema será ele, é Halloween. E agora com essa espátula. E agora com a espátula alisadora da Artimbolo, eu venho aqui alisando, ó. Porque eu não consegui com ela, aí eu já pego a outra. Vou pegar um pouquinho ali, que acho que faltou chantilly no que é esse braço. Aqui se faltou mais algum lugar. Pronto aqui. E com essa outra aqui da Artimbolo, eu vou fazendo os risquinhos aqui, ó. Agora vou ajeitar aqui a parte de cima do nosso bolo. E não fica show esses risquinhos? Feito pelas espátulas, né? Ajeitando a parte de cima. Puxando pra tirar o excesso aqui, ó. E vamos continuando. Olha que lindo que fica a parte, né, toda riscadinha. E eu adoro essa parte da espátula, tá? Que fica esses pedacinhos. Agora vamos de caldinha aqui nesse bolo. Deixa eu começar por aqui, que será a parte de trás. Que você pega algum arzinho, né? Isso. E olha que lindo que fica. Pessoal, vai depender aí do seu creme de leite. Tá? A quantia que você vai colocando aí. A gente vai pegando prática com o tempo. Às vezes, não. Às vezes, eu quero deixar um pouquinho. Que escova um pouco mais. Na hora que eu vejo, ele fica mais firme. E depende do seu creme de leite. Depende do seu chocolate. A calda, eu costumo fazer, pessoal. Com o chocolate nobre, tá? Essa caldinha aqui. Dá pra fazer com fracionado? Dá sim. Claro que dá. Mas eu uso o nobre pra aqui. Então, depende do seu creme de leite. Se ele tiver muito líquido, vocês colocam um pouquinho menos e vai mexendo, mexendo. Do jeito desejado. E agora aqui, eu vou colocar tudo aqui em volta. Aqui em cima também, né? Então, eu fiz primeiro a barreirinha na minha lateral. E agora aqui, eu venho aqui colocando aqui a caldinha aqui em cima. Agora, com a espátula, a espalha na minha lateral. E agora aqui, eu venho aqui colocando aqui a caldinha aqui em cima. Agora, com a espátula, espalho. E olha que show que fica essas caldinhas, né? Pessoal, faz o maior sucesso. E além de tudo, muito gostosa, né? Ó, bem devagarzinho aqui na beiradinha, pra gente não romper. Porque, às vezes, pode ser que a gente coloque um pouquinho mais aqui em cima. E rompa aí o trabalho, né? Normalmente, eu uso 200 para 170, 150 gramas de creme de leite. E olha que show que fica a nossa caldinha. E continuando as cores, aí é o nosso bolo. E agora, com o roxo da iceberg, bico 22 da Wilton. Então, a gente vai começar aqui pela lateral. A gente vai fazer aqui o torcidinho. Um ezinho pra dentro, um ezinho pra fora. Enfeitando aqui esse bolo. E olha aí, que lindo esse torcidinho, né, pessoal? Bico 22, fica muito bonito. E agora, vamos de rosetas com ele também. Sim, ó, rosetinhas. Bico 22. E olha o nosso bolo aí, pessoal. Passando pra sua telinha. Uma sugestão pra vocês aí, do nosso dia das bruxas. Sim, é Halloween. E olha ele aqui na frente aqui do nosso bolo. É, que eu vou deixar à frente, ó. A gente ajeita aqui. E olha que show que assustador. E olha aqui, que lindo. Porque é ela aqui assustando. Assim, passando aí pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dar uma distância, pessoal. Pera aí. Sim. Vamos ajeitar ela aqui de acordo com a parte de baixo. Isso. E tem mais gente aí vindo pra nossa festa. E olha eles também. Não pode faltar. Vou colocar esse outro aqui, ó. E tem até a dona aranha participando aqui da festa. Pessoal, vou colocar ela aqui, ó. Sim. Ixi, ela grudou aqui, né? Deixa eu tirar ela daqui. Pessoal, vou ter que colocar um pouquinho mais pra cá. Sim. E olha aí o nosso bolo finalizado. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Olha a espátula de textura. Olha que lindo que fica o nosso chantilly quando a gente consegue aí um ponto bacana. Bico 22, espátula da Arte em Bolo. Foi o que eu utilizei. E olha que topa bacana da Tayana também. Passando aí por vocês. Que eu deixo o contato dela também, tá? Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram o seu joinha aí pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.